E tá começando o Nico Atacadista aqui no Shop Tour e quando eles entram é pra arrasar. Preço aqui, gente, lá embaixo. Dá uma olhada só no tamanho da loja, você encontra tudo em lingerie das mais famosas marcas, meias, cuecas, tudo a preço de atacado. Aqui se você quiser, se você for revendedora ou então sacoleira que tem a sua loja, pode comprar aqui com preço mais especial ainda do que eu vou mostrar aqui pra você. E pra você que gosta de ter as suas lingeries assim de luxo e tal, pra aquelas ocasiões especiais, você também encontra. Olha só, passando aqui, do Loren. Tudo isso que você tá vendo é do Loren com preço especialíssimo. Lycra com renda, tem meia taça, tem modelos lindíssimos pra você escolher. Pra cá também tem mais do Loren e aqui a gente chega na Valizé. Olha só, Valizé também com preço lá embaixo. Olha esse que modelo lindo, gente, é da linha Transparence da Valizé. E pra cá muito mais, tem renda, olha só, sutiãs meia taça, você gosta assim de ficar bem enfeitadinha, tem várias opções pra você escolher, várias cores. Vários modelinhos. Pra cá você encontra Demilos, que tá com preço, você não vai acreditar, 99 mil cruzeiros cada peça. Calcinha ou sutiã, 99 mil aqui no Nico Atacadista. Também tem vários modelinhos, é só chegar aqui, escolher e levar de monte, porque o preço tá demais. Aqui você encontra também a marca Femmes, com vários modelos pra você escolher, em várias cores, do jeito que você quiser, você vai encontrar, tá? Mais do Loren pra cá, com preço também especialíssimo, aqui uma linha mais sofisticada com seda, tá? Você encontra uma porção de coisas, inclusive essa meia trifil aqui, modelo europeu, que tá com precinho lá embaixo, 19 mil e 900. E olha só o que tem de cores. Nico Atacadista com essa promoção, até o próximo sábado, amanhã você tem que vir pra cá, aproveitar o domingão, das 9 até as 18 horas e fazer a festa. Fica na Alameda dos Maracatins, 1023, em Moema, e o telefone é o 241-9899. Se você perder essa, você vai dançar, porque preço assim, sei lá quando.